A igreja eu passei, aí a pessoa falou assim, Paulo dá uma palavra para essa irmã Aí eu olhei, Deus te abençoe Aí ela veio dizer assim, só isso? Aí disse, não, isso é uma coisa mais profunda O marido dela, ele é meio, olha Eu estou traindo ela, traiu ela e tal Dá uma palavra para ela Ele se lascou Lascou, lascou E agora? Não, Paulo, uma coisa profunda, bem verdadeira É verdadeira, a hora que lascou mesmo Mas dá, tá bom, pessoal Fica tranquila, tá tudo certo Cada um tem uma vida adulta, o que merece A pessoa se funciona dentro do meu, eu saí Aí eles falaram assim, mas Paulo Vieira, essa é a palavra? Vocês não pediram profunda e verdadeira? Ei, você é gosteiro Você é impaciente Você é irônica Você é derrochada Você é ferida Você passa o dia inteiro brigando Gritando com seus dois filhos E com seu marido Você sabe, sim, sempre Eu já tive que ler a igreja várias vezes Já sei quem você é dia a dia Por que que eu sabia quem ela era? Porque ela era tão orgulhosa De ela mostrar uma coisa tão perfeita e preciso Quando alguém me mostrava perfeito e preciso A gente me chama a atenção Porque eu disse aqui, eu vi uma maneira de esconder alguma outra Pois aí eu já comecei querido e eu tô lendo Eu já tinha visto aquela mãe Se quer